moeda fotota meer dan mel foshor agora Você viu ele aí? Toma aí Eu vou enfrentar o Diabolos e vou enfrentar um Vazel Vai furar esse trem Vai ser um trem, né? Só umas guias, Robin É uma bombardeira, né? Uhum Você não enfrentou ele ainda, né, Matheus? O novo ainda não Eu preciso enfrentar ele, cara Ele ainda é fraqueiro da eletricidade, pelo menos? Sim É elétrico e gelo É G no nível 3 e elétrico no nível 2 É G no nível 3 e elétrico no nível 2 Eu só me te falo pra você olhar o que eu tô gravando agora Porque eu sei que vai ser difícil de você ver Ele não faz com frequência Eita, as guias caí no meio do nada Não, Vazel, não grite Náuticos Ah, os náuticos floreados Grite, Vazel Filha da mãe Não é agradável Vai Puxa, rapaz Que comida Que gostinho Eu não comi? Que bosque Ainda bem que eu realmente fugi ele da briga Quember É Ok Mentira Pontos Lindsay Mamã Então, aqui Tempo Quem não aman E novo. E novo. Ah, que feio a direção do que eu queria vir. Ah, pô, isso aqui vai ficar tranquilo, cara, que eu vou querer fazer a arma de minha vida, principalmente para todas as classes de armas, praticamente. Então, eu vou fazer mesmo que o sapato queria usar, porque eu realmente gosto do bicho, né? Poderoso e louco, né, meu? Foi a primeira arma que o Vinci viu que... E aí... Ah, Glaive dele é nervoso, gente. Eu não jogo muito bem late. Eu não jogo muito bem late. Eu não jogo muito bem. Oh, eu tenho disfarce. No celular? Hum... Não, no celular não tem problema do Vinci quase. Por quê? Eu ia falar aí, se você quiser tentar deixar aí aberto, que aí quando você fala que ele vai usar o mob, aí você olha, que aí tem o atraso mesmo, de mais ou menos uns dois segundos. O Matheus, na verdade, vai rápido, o problema é jogar, né? O problema é que, tipo, eu consigo não chegar lá rápido, só que tá só uma donzela falando que eu consigo jogar junto. É, tem isso também. Na verdade, não é a gente jogar junto, você joga junto comigo. O problema é comigo. É... Daí eu tô indo bem nervoso, né? Já tô... a história que eu vou te abaixar. Provavelmente semana que vem eu vou estar lá no meu irmão, Matheus. A semana inteira. Aí a gente tenta com a internet dele, vamos ver se... Embora a internet dele é pior que a minha, na minha opinião, pra... Pra essas coisas, né? Mas vamos ver, né? De repente. Tem a internet dele lá, eu vivo com o norte vermelho no... Forerunner. Tem a internet dele. Ah, não. Ah. Não. A gente tenta. Ah. Hummm. O que é que você foi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já negou isso. Tá com o negócio de brigar bem naquilo? Vamos lá. Caralho. Vamos lá. 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 De vez em quando. Aí eu... Como a descrição fala que elas são extremamente agressivas porque elas são no Steel, né? Na descrição dela. Aí eu e o Matheus... Ela ganha do Diablo e tá pelo Steel. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A bebida relada. Vamos lá. 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 Ah, isso tem arena dela, só que ele é tier 4, não sei se tu já esta no tier 4 e aí 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 Ah não, calma ai, acho que vou misturar alguma coisa comigo aqui Os amarelos não agora O Godin Shower, o que que é isso? O Godin Shower Calma, o Godin Shower Olha ele Eu acho que ele não vai fazer Que que ta desse movimento? O movimento é mais da hora dele Ah, agora, Matheus. Olha lá, fica vendo aqui no peixe. Caramba, como você achou o merda foi do que lá? Fica vendo, fica vendo. O bicho é literalmente uma bomba nuclear agora. Primeira vez que eu tenho esse golpe, cara, eu tenho um desespero. Por que dropar as bombas se você pode ser a bomba, né? Exato. Caralho. Bazeal, grande Bazeal. Caralho. Nossa. Caralho. 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 Eu falei de um aleatório. do Matheus, que... pela parte não, pelo... Eu sei, tô falando, porque eu acho que ele deve estar me assistindo na live, no ZD aqui. Eu falei um ano meio cedo, Matheus, porque ele morreu. Entrei em uma de aleatórios aí, em andamento lá, pra falar, vou pegar em andamento pra ir bem rápido. Aí, como, matando o bicho. Tudo bater nele. E aí, como, matando o bicho,